Mais uma conexão, vai se chamar a Ana Marce hoje, eu tenho uma convidada assim muito, muito especial, eu já me lembro nada que eu disse lá, Viva Azar, que para o gente vai aqui, amiga, obrigada, Leblon, não, mas imagina, cara, para você eu vou até a China, fofa, não, sério, sério, total, olhei para a câmera errada, a câmera aqui, não, estou em casa, né? Obrigada. Obrigada. Bom, eu sempre quis ser atriz, e o meu pai, um dia, eu tinha 16 anos, 15, minto, e ele chegou para mim e falou assim, minha filha, o que você quer ser quando crescer? Eu falei, é atriz, ele, não, não, o que você quer fazer de verdade quando você crescer? Eu falei, pai, é atriz, ele, faculdade, minha filha, faculdade, o que você vai fazer? Eu falei, meu Deus do céu, meu pai super pragmático, capricorniano, assim, falei, eu não vou me levar se eu não responder algo que ele queira ouvir, porque adolescente tem isso, né? A gente aprende como é que é que pai e mãe funcionam. É, não, eu queria ser atriz, mas eu sabia que eu teria que ter um plano B, então, realmente, ele me fez pensar e eu respondi de supetão jornalismo. Hoje, eu responderia outra coisa, mas tudo bem. E aí, ele falou, e eu já me preparando para sair, ele, não, não, volta aqui, mocinha, volta aqui, que área de jornalismo? Aí, eu, caramba, como assim? Ele, então, você vai querer ser uma apresentadora, você vai querer ser uma editora, você vai querer, sei lá, fazer jornalismo investigativo, econômico, eu, tipo, nossa senhora, que profundo. Eu falei, pai, pai, é apresentadora, ele, ok, corta, passa-se um tempo e eu convido uns amigos para casa. É, é o mesmo ano, passa, sei lá, algum mês, dois meses, e aí, esses amigos vão lá para casa e é engraçado porque a gente fazia uma coisa meio porta dos fundos. A gente fazia uns vídeos que a gente mesmo adaptava, por exemplo, um conto de Carlos do Monte Andrade, a gente adaptava e fazia uma palhaçada em cima. do eu batendo no microfone. Ele não me fez nada e eu já batendo nele, pobrezinho. Mas, assim, os amigos eram atores, não? Não, era gente da escola, eu tinha 15 anos de idade, eles foram lá para casa e aí a gente gravou um programa chamado A Cozinha do Palito. É, porque eu era o palito, entendeu? Era que fez uma cozinha? É, não, a gente fez um, tipo, era uma brincadeira, entendeu? Tipo, eu fazendo uma pizza, e aí fazendo a palhaçada, fazendo a pizza, não sei o quê, e aí a gente assou a pizza e depois a gente viu o nosso vídeo comendo a pizza. Meu pai viu e me achou maravilhosa. Pai é demais, né? Obrigada, gente. Não, porque eu era muito magra, muito, muito magra. Não, mas era demais, era demais. Aí, cara. É, era um videozinho meio palhaçada. E aí, meu pai adorou. Quando todo mundo foi embora, meu pai virou para mim e falou assim, minha filha, olha só. Eu acho que se você aprender a lidar com as câmeras desde cedo, quando isso virar matéria na faculdade, já que você quer ser uma apresentadora, vai ser mais fácil para você. Aí ele marcou para mim um book. E não me deu escolha. Ele falou, olha só, marquei o book ou não, pai, não pira? Ele, não, não, marquei o book. Tal hora, tal dia, você esteja em casa, eu vou estar no escritório, mas a equipe vai estar aqui. Sua mãe vai estar aí, você faça o book. Eu falei, gente, não acredito nisso. Bom, para encurtar a história, eu fiz o book, acabei começando a trabalhar com modelo. Realmente, peguei uma experiência na frente das câmeras. Só que o feitiço virou contra o feiticeiro, porque meu pai achou que eu ia trabalhar só um pouquinho para ganhar uma experiência. Só que aí eu comecei a trabalhar muito. E eu comecei a pagar os meus cursos de teatro. Com o meu dinheiro. Então, eu não precisava. Eu não precisava, entendeu? Da anuência dele para poder fazer, e do dinheiro para poder fazer o curso de teatro. Eu comecei a fazer com a minha grana. E aí, com 19 anos, eu passei, eu comecei a fazer teste. Porque quando eu entrei para a agência, você tinha a galera que mais fotografava, a galera que fotografava e fazia comercial. Mas eles estavam de olho também em quem tinha essa veia mais artística. E aí, o pessoal da Globo, ali é a oficina dos atores, eles volta e meia pediam para o pessoal do casting da agência fazer teste. Então, eu comecei a fazer teste para a Globo desde os 15 anos de idade. E aí, eu acabei entrando na oficina dos atores. Da Globo, exatamente. Eu fiz duas oficinas dos atores, inclusive. E aí, essa... Com 15, 16, muito novinha. E aí, com 19 anos, eu acabei passando num teste para fazer a filha do rei do gado. A pergunta que eu não vou falar. Seu pai não vai falar para a filha do rei do gado? Já! 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 Já estava na frente dos panos, inclusive. E aí, foi isso. Porque esse teste foi um teste que foi feito pelo Brasil inteiro. Eram mais de 3 mil pessoas que foram testadas. Porque eram 3 personagens. Era a Giovanna Berdinazzi, que acabou... Quem fazendo foi a Letícia Spiller, que era a mãe do rei do gado. E aí... Essa novela foi boa, não é? 1996. Outro milênio, senhoras e senhores. Outro milênio. Olha, a gente está trocando tudo. A gente está super trocando. Mas, enfim. E aí, cara, era esse personagem. O da mãe do rei do gado. A filha do rei do gado. E a namorada do personagem do Fábio Assunção. Que era a filha do senador. E aí, eu fiz vários testes. Até que, finalmente, naquela triagem toda, eu acabei pegando a filha do rei do gado. E aí, foi assim que eu comecei. Foi a melhor estreia que eu poderia ter. A verdade é essa. Foi bastante... Eu fiquei bastante nervosa, vou te falar, Cíntia. Fiquei bastante nervosa. É, não. E dá um medo, porque, assim, a televisão, naquela época, não é o que ela é hoje. Todo o nosso entretenimento era a televisão. A gente não tinha Netflix, não tinha essas coisas. Então, a gente sabia, quando a gente botava a carinha da gente na televisão, principalmente no horário nobre, numa novela das oito... Porque era oito, tá, gente? Não era a novela das nove. Era outro, exatamente. E aí, todo mundo assistia. Todo mundo via. E a crítica era muito maior, entendeu? Você tinha muito mais... De opções. Foi muita responsabilidade. Eu tinha medo de estragar a minha oportunidade. Porque eu queria muito ser atriz desde muito pequenininha. Então, eu tinha a noção que, se eu estragasse a minha oportunidade, talvez eu não tivesse outra. Porque o mais difícil não é você chegar lá. Eu acho que em qualquer ambiente, sabe? Qualquer coisa, não é você chegar, é você se manter. Então, eu tinha muito medo de... Acabou, estourei minha chance e não rola mais. Então, eu fiquei muito nervosa para fazer as cenas. E, principalmente, porque eu comecei a trabalhar com o Fagundes. E o Fagundes, ele decora o texto na hora. Ele não leva para casa. Ele gosta muito de ler. Então, o tempo que ele está em casa, ele está lendo os livros dele. E eu acho que isso deu uma canja para ele poder ter um mecanismo e uma forma de fazer uma leitura dinâmica, pegar as palavras-chave e contar aquela história com o vocabulário que o autor escolheu para fazer aquele texto. Então, é uma coisa absolutamente impressionante. Não, eu imagino que seja essa a técnica. Porque eu chegava para lá, para trabalhar, e aí ele estendia a mão, eu entregava meu texto para ele. E eu, assim, tipo, você não quer pegar outro texto, não? Porque esse eu queria tanto para mim, para fazer um ensaio, porque eu não sei se eu decorei ele direitinho, mas não tinha jeito, ele pegava o meu texto e aí ele fazia a primeira vez o ensaio, a segunda vez para as câmeras e a terceira vez valendo. E ele não errava nada, e ele ainda corrigia. Se tivesse outra pessoa em cena, ele falava assim, desculpa, desculpa, você não fala isso nessa hora, se a pessoa esquecia o texto. Você fala isso, 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 depois que a outra pessoa falasse isso, isso, isso. Ou seja, ele sabia o texto de todo mundo, ele estava muito ligado. A mente realmente do Fagundes é um negócio, assim, que precisa ser estudado. Sim, mas mesmo assim, é um ator, é um... É, não, e... Sim, óbvio, 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 não, mas assim, eu caí numa galera muito generosa, e o Fagundes super generoso, ele realmente acolheu, me senti muito acolhida. E aí, eu lembro que tinha a estreia, a festa da estreia da novela, e eu não fui. Porque eu tinha muito texto. E era a primeira vez que eu tinha um texto de cinco páginas, só eu e o Fagundes. É, onde eu falava muito. Eu falava assim, cara, se eu for na festa, aí, pô, vou me divertir, não sei o quê, vou dormir tarde e tal, eu prefiro usar esse tempo para decorar esse texto, para não pagar mil com a manhã, entendeu? Porque ele decora tudo, não tenho ainda a técnica, exatamente. E aí fiquei, e eu lembro que eu estava dormindo, e eu acordava, eu acordei uma vez no meio da noite, porque eu estava sonhando que eu estava fazendo a cena e que eu esquecia num determinado momento. Aí eu acordei e falei... Aí eu falei, não, calma, olha só, Lala, você não vai pegar o texto. Você tem isso na sua cabeça. Você estava até sonhando com o texto, gente, vai dormir, vai dormir, não vai pegar o texto. E aí eu voltei a dormir, acordei e fui trabalhar. Quando eu cheguei para trabalhar, foi a melhor coisa que eu fiz. Por quê? Porque era uma novela do Benedito Rui Barbosa, e o Benedito é um cara genial, mas ele faz uns adendos de última hora, e às vezes ele muda uma cena, cria outra. E aí ele mandou um texto para eu fazer também com o Fagundes. Era uma cena só eu e ele, também de cinco páginas, também de cinco páginas, aonde eram bifes que eu falava, que eu explicava para o meu pai aonde que o meu irmão foi. Ele chegava em casa e falava, cadê teu irmão? Falava, então, meu irmão foi para não sei onde. Como assim? Aí eu explicava, explicava. Ele, mas por quê? Aí eu explicava, explicava. Cinco páginas assim. E eu falei, ok, beleza, mas para quando é essa cena? Para agora. Aí eu, tipo... Aí eu comecei a ficar bem... Tipo, bem... Gente... Ó... Nunca parei para pensar nisso. E aí, cara, que eu decorei a cena, obviamente, errei algumas vezes, porque eu estava nervosa, e o Fagundes, fofíssimo, falou, olha só, calma, está tudo certo. Você sabe. E aí eu fiz, mas respondendo a tua pergunta com uma longuíssima resposta, sim. Eu estava muito nervosa na minha estreia, porque eu queria fazer o melhor possível. Agora vamos falar um pouquinho, eu tenho vontade de mandar uma coisa, uma que mais... Eu tenho vontade de mandar uma coisa, assim, talvez assim, foi nota, né? Foi marcante, assim, na sua carreira. O Rei do Gado, obviamente, mas eu diria agora Mulheres Apaixonadas. É? É. Foi uma novela que quando eu recebia sinopse, quando eu recebia como personagem seria, a Estela, ela era apaixonada por um padre. Ah, a gente recebeu, eu não abri a minha patinha, porque eu estava nervosa, a gente recebeu uma pergunta. Sério? Eu estava aqui na minha história, e aí perguntaram como é que foi você fazer um personagem e o que você estava fazendo com o padre. Bom, eu não sei o que você falou, eu não sei o que você falou. Então, quando eu... Por que que me marcou muito? Justamente pela surpresa que eu tive. Obviamente pelo prazer também, que foi um personagem que eu interpretei com muito prazer, foi muito divertido, foi muito gostoso, apesar de ter essa missão que era. Na época, nós éramos um país católico e era uma mulher que se apaixonava por um padre. E não era uma mulher qualquer, era uma mulher riquíssima que passava o dia todo tomando champanhe e morando num apartamento que, na verdade, era um apartamento num hotel. Ela não queria ter trabalho. então ela simplesmente se mudou para a melhor suíte do hotel, entendeu? E morava lá para ter sempre arrumação, para ter room service, para ter tudo isso, sem estresse. Ou seja, era uma pessoa que tinha um perfil mais... glamouroso. Glamouroso. Eu iria usar a palavra mimada. Sim, posso usar mimada, porque ela mesmo se mimou. Entendeu? E que se apaixona por um padre. E o amor é muito genuíno. O amor é super... E ela consegue, no final das contas, reverter isso. Ele larga a batina e casa com ela. E eles vão morar juntos. É uma loucura. E eu ficava pensando... como é que faz essa coisa do peito? É uma história, quando o autor borrou isso. Ah, Manuel Carlos. Maravilhoso. Ele conseguiu fazer... Ele conseguiu fazer isso de uma forma que ninguém tivesse raiva. Porque, quando eu vi esse personagem, eu falei assim, irado. Maneiríssimo esse personagem. Vai ser um super desafio. Mas eu sei que eu vou ser execrada. As pessoas religiosas, né? Sim. Exatamente. Eu vou ser execrada. Como assim? Uma pessoa mimada, fútil, que... Enfim, ela tinha um mordomo, para você ter uma ideia. Tomava champanhe o dia inteiro, morava num hotel. E se apaixona por um padre. As pessoas vão rejeitar isso. Mas, é claro, o amor que ela sente por ele, aí entra Manuel Carlos. Entendeu? Ele conseguiu conduzir isso de uma forma tão brilhante que as pessoas se apaixonaram por esse casal. As pessoas torciam por esse casal improvável num país católico, na época. e... Manuel Carlos, direção, Ricardo Wodton. Eu só obedecia. Obedeci o que o Ricardo Wodton... Obrigada, amiga. Eu só obedecia o que estava no texto, o que estava ali. E... Obrigada. Obrigada. E isso me marcou muito, porque era um personagem muito divertido de se fazer. ao mesmo tempo tinha uma densidade que aí também atiçava o meu lado de atriz, que era você mergulhar nessa densidade, porque mesmo com toda a futilidade dela, ela vivia na superfície porque ela não queria se aprofundar, porque a vida dela era muito triste. Mesmo tendo tudo, ela era triste. Ela havia perdido os pais num acidente de carro, não havia conseguido manter uma gravidez, ela perdeu todos os filhos que ela engravidava. Isso eram coisas que foram ditas muito sutilmente ao longo, mas que eu, como atriz, peguei esse personagem para poder montar. E ela dizia que ela era muito infeliz, muito infeliz. E isso era outro lado que eu pensava também, meu Deus do céu, essa mulher toma champanhe, tem um mordomo, mora num hotel e fala no horário nobre que ela é infeliz. eu ainda pensava que teria de repente outras pessoas que poderiam falar assim, a minha filha, pelo amor de Deus, acorda às três da manhã para ir trabalhar, para pegar uma condução lotada, vai limpar uma privada e depois você reclama da sua vida. Agora, assim não, acordando a hora que você quiser, botando um champanhe para dentro. Eu tenho essa leveza que eu falo como coisa te amada, porque eu falo com raiva de você. Não! Sabe o que eu acho? Você ficou, querida, você ficou amada. Não, mas olha que bacana essa transformação. Foi muito bacana. Mas eu acredito também a outra coisa. Eu acho que as pessoas, por um momento, essas pessoas que poderiam falar, né, ah, pelo amor de Deus, faz que nem eu, eu acordo de madrugada para pegar o ônibus, né, lotado, limpar privado, fazer toda essa coisa. Poderia ter, não, eu acho que era um momento onde elas desopilavam, onde elas acabavam embarcando na fantasia imaginando, uau, imagina que legal. Não tem que acordar cedo, poder ter essa vida. Eu acho que teve um pouco disso também. não tem que acordar. O amor, o amor transforma. Não é o outro que você ama que vai te mudar. É o amor que você sente pelo outro que vai fazer com que você fale, caramba, eu quero chegar mais junto. E aí, para chegar mais junto, talvez eu precise mudar algumas coisinhas minhas. Mas aí é por vontade própria. E aí entra a conexão com você mesmo. E, a gente está falando de vida, quer dizer, carreira, mas aí falamos de vida. Gente, a gente está aqui em casa, porque eu fiquei na lista, eu estou tão à vontade de falar. Ai, que bom, eu também estou à vontade. A gente tem que ficar reta, é isso? Entendi. Sério? Quem fez isso? Quem fez isso? Que agora, Anne? Anne! Ah, gente, é difícil, né? É porque a gente é alta, aí fica meio, meio cifótica. Olhando para a câmera errada, olhando para cá. A pessoa tem 162, já vem? Ser humano maravilhoso, está com a gente é alta, amiga, obrigada por discutir. Olha, a gente profetiza. Não, bobagem. A gente profetiza a estrutural está alongada, a gente está abrigada. Mas vamos falar um pouquinho sobre a carreira, os momentos memoráveis. Eu queria que você falasse, se tem algum momento, assim, ao longo da sua carreira, que você fosse, nossa, tive vontade de desistir. Existiu isso na sua vida? Não sei se eu quero continuar cedo em algum momento ou não. Não. Não, nenhum. Não, é isso que eu quero. Não. Não. Claro que a gente passa por momentos difíceis, momentos quase impossíveis. Claro que a gente... Está para se questionar, não é? Não é que eu estou questionando, não é? Entendeu? Não, porque a gente pode ter tido algum momento. Sim, não, não, não. Não é que você se encantar com essa palavra. É, não, assim, eu acho que você também trabalhou como atriz e você ainda trabalha como atriz, é só te chamarem. Esse é o negócio. E a gente vai poder fazer isso até a gente estar bem velhinha. Então, hoje, você é apresentadora, você faz um trabalho, mas se alguém te chamar, porque você é atriz, para fazer alguma coisa... Eu fico muito alojada, eu não atriz é você, eu fui atriz, eu acabei... Mas você trabalhou! Exatamente. Eu vim aqui, tem uma ponta nova na decora, eu acabei ficando, eu fui aprender a atriz, no meio do... Como é que é essa atriz que eu não estava vendo no meio do voo. E adorei também, eu sou muito grata essa oportunidade, mas sempre tive a paixão, assim como você falava assim, quero ser atriz, eu falava com minha mãe, quero ser apresentadora. Eu já tinha essa coisa, porque eu amo, 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 mas falta... Mas eu acho que, se aparecer um personagem incrível... Sim, concordo. Mesmo você com 80 anos de idade, para fazer a grande matriarca de uma família, enfim, você pegaria, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente tem. A nossa, a minha carreira, assim, eu como atriz, eu me vejo trabalhando muito velhinha. E existe essa possibilidade. Se eu fosse atleta, não existiria essa possibilidade, mas como atriz, sim. Se você estiver com o seu cognitivo, com o seu físico, tudo funcionando bem, você consegue trabalhar. E esse questionamento... Esse questionamento é justamente a história de que eu parei para ter filhos. e aí você fica fora do radar. Então, eu realmente estou num momento onde os convites não estão aparecendo como eu gostaria. Entendeu? Então, esse é um momento difícil. Mas, mesmo nesse momento difícil, eu não penso em desistir. Porque eu sei, eu sei que uma hora vai rolar. E eu acredito muito ali, entendeu? Eu acredito muito ali. hoje os meus filhos estão crescendo. E eu estou vendo eles colocando as asinhas para fora, viajando, já sem mim. Entendeu? E eu já estou vendo que o tempo que eu tive para nutri-los também foi um momento de me nutrir deles. Então, daqui a um tempo, quando eles estiverem fora de casa, eu vou poder olhar para trás e falar assim, caramba, eu aproveitei, fiquei cada minutinho com eles. Por isso que esse tempo em que esses convites estão escassos, há um tempo atrás me incomodava bastante. Hoje, é claro que eu ainda quero voltar a trabalhar, óbvio, mas eu entendo que talvez o tempo dele ali seja algo que eu vou entender no futuro. Porque eu vou falar, agora eu estou trabalhando para caramba. Se eu tivesse pego esse trabalho, esse personagem, quando meus filhos ainda eram pequenos, eu ia talvez ficar um pouco mais dividida. Então, mesmo nesse momento difícil em que eu me encontro agora, ele não me faz desistir. Então, não teve nenhum momento da minha vida onde eu pensei, não quero trabalhar com a atriz. E brasileira! A gente não desiste nunca! A gente não desiste nunca! Sim. Agora vamos falar um pouquinho. Graças a Deus. agora, vamos lá, projetos, então, enquanto não chega, porque é para ser seu. Isso, exato. Exato. Projetos, me conta. Sei que você está ativa no canal, acompanhando, gente, aliás, sigam a minha vida agora. Muitas vidas interessantes, adoram uma parte de proteção de dinheiro, moda, maravilhosa, né? E eu queria que você falasse projetos, vamos lá, então, você tem um projeto dentro da sua carreira. Então, eu agora, justamente, eu acho interessante como o Papai do Céu faz as coisas. Eu, quando era mais nova, eu gostava de escrever. E, por conta do trabalho, eu parei de escrever. Então, agora, que não tem trabalho, eu voltei, eu voltei a escrever. então, os meus projetos atuais giram em torno da minha escrita. Então, eu estou terminando um projeto de cinema, onde eu estou roteirizando, e eu quero colocar ele aí para a galera ver. não. Não. Sim, 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 sim. Por isso que eu acho que, às vezes, sabe, Cíntia, a gente fica remando contra uma maré, contra um fluxo divino. Papai do Céu, tem um caminho, tem um plano, e aí tem uma hora que a gente tem que relaxar e deixar fluir. Entende? Não é que você vai parar de se esforçar, de correr atrás, mas você tem que parar de sofrer. Entende? Continua correndo atrás, continua fazendo as suas coisas, mas relaxa, de repente, em vez de seguir reto, vira direita. É, exato. E aí, vamos entrar num tema que eu amo, eu sei que você também, tem umas suas falas, agora, mas já se conhecendo com muitas pessoas, tem, Deus, né, a gente só fala da religiosidade, mas de você estar conectada com algo para trabalhar o seu espiritual, que eu acho muito importante falar, você sabe disso, é uma lindíssima, uma espécie maravilhosa, mas você é mais linda, obrigada, obrigada. Esse é o melhor elogio, sabia? Esse é o melhor elogio que uma pessoa... Gente, 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 isso aqui é uma casquinha, é o que fica, vai ficar o que tem por dentro, exatamente, eu acredito que a nossa alma é imortal, e eu acho que isso aqui é uma casquinha que a gente pega emprestado, entendeu? A gente abre o armário lá de Deus, do céu, sei lá, o que você quiser chamar, tira ali um cabide, tira essa roupa, veste ela, que é a nossa pele, desce, e essa roupinha só serve para a gente aprimorar o que está aqui dentro. Então, vai ter uma hora que aquela roupinha vai puir, vai esgarçar, vai tombar, entendeu? E está tudo certo, e a gente vai no dermato, mas a gente só, gente, e está tudo certo, e depois a gente volta, pega essa roupinha, tira ela, entendeu? Bota num cabide e fala, pronto, está aqui minha casquinha de volta, está aqui essa roupagem que você me deu para descer a terra, mas isso aqui evoluiu. E eu genuinamente acredito nisso, então, realmente, é o melhor elogio. para mim, que qualquer pessoa possa receber, não é, você é muito talentosa, sim, você é linda, sim, você é super inteligente, sim, mas, cara, você é maneira, você é maneira, isso é, você é do bem, esse é o melhor elogio. mas aí você me conta como é que você trabalha com essa espiritualidade, com essa espiritualidade, me conta para a gente o que você faz para manter o risco, para uma mulher cheia de energia e que ele quer também. muita fé, muita fé, muita fé. Você sabe que depois que meus dois filhos nasceram um dia, não tem nada a ver, mas eu vou falar isso, eles nasceram e aí chegou uma amiga minha, Rita, Ritoca, minha super amiga e a melhor fisioterapeuta do mundo, doutora Rita, doutora Rita Pires, maravilhosa, e aí, ela virou para mim e falou assim, amiga, você já reparou o nome dos seus filhos? Falei, sim, óbvio, eu que dei, Felipe Estela, mas você reparou que a inicial, a inicial de cada um forma fé? Principalmente, veio o primeiro Felipe, F, depois E, Estela, porque o Estela, meu, não é com S, é com E, S, T, E, L, A, Estela, então é fé. Olha que coisa louca, é, super Rita, Rita, maravilhosa, não tinha nem pensado nisso. E aí, eu fiquei pensando muito nessa história da fé, que a fé realmente é algo que permeia a minha vida desde muito pequenininha. Eu fui criada como católica, é a escola onde eu estudei, era a religião dos meus pais, mas o que significa religião, Cíntia? Religião significa religar, é isso que essa palavra significa, é você, você tem algo que religa, você ao divino, isso é uma religião. mas eu acho que eu nunca precisei dessa ponte, eu acho que ninguém precisa dessa ponte. Há muito tempo atrás eu ouvi uma frase que eu nunca me esqueci, eu acho ela genial, que Deus, seu anjo da guarda, ou seja lá o que você acredita, seus guias espirituais, seja lá, o divino, que é tudo isso, está apenas a uma respiração de você. Então, a gente não pega o nosso telefonezinho e faz a conexão, liga um número tal, ouve ali, chamando, então, para você conectar, engasguei, para você conectar, é apenas uma respiração, é o momento que você para, vai estar sempre aqui, eles estão sempre aqui, mas para você fazer essa percepção e essa conexão, é o momento que você para e é uma respiração. Estou conectada. Entende? Então, eu acho que essa ponte, ela existe sem a necessidade de uma religião. Sim, eu não sou contra religiões, eu acho que as religiões, elas te ajudam, ajudam pessoas que, de repente, têm uma dificuldade nessa conexão. Entende? Agora, para mim, essa conexão, ela sempre foi muito, muito natural, muito orgânica, muito antiga, desde muito novinha. Eu falava coisas para minha mãe que minha mãe falava assim, minha filha, para de filosofar, vai, não pira. Entende? porque realmente eu acreditava em determinadas coisas. E a espiritualidade, para mim, é mais importante, para mim, do que uma religião. Entendeu? Então, hoje, eu já não tenho religião, eu tenho uma espiritualidade latente. Entendeu? E essa ponte, às vezes, a minha conexão não precisa nem ser uma respiração muito... É em um segundo, é um... Me proteja. São Miguel Arcanjo, Paisinho do Céu, é rápido. Tanto que, por exemplo, eu acredito que é a minha família espiritual. meu anjo da guarda, sei lá, é um primo. Entendeu? Não estou falando sanguíneo. Como a gente tem um primo na Terra, você tem lá... Por que a gente não pode trazer isso de uma forma mais próxima? Por que você não pode encarar, sei lá, se seu santo de devoção for Santo Antônio, por que ele pode ser seu tio? Como você falaria com um tio querido e amado? Por que você não fala com o Santo Antônio? Entendeu? Tanto que, por exemplo, para mim, Nossa Senhora é Mãezinha do Céu. Minha Mãezinha, minha mãe. Papai do Céu, cara. Deus, para mim, é meu pai. Ele é meu criador. Ele, em algum momento, tirou um pedacinho dele e fez assim... Pá, Lavínia. Pá, Cíntia. Pá, Ania. Entendeu? Pá, Nath. Pá, Michael. Pá, Carlos. Pá, vocês que estão aí assistindo a gente. Pá, mundo. Ele tirou dele, dessa força criadora. Aí você tem também... Enfim, aí você pode ir também para o lado da física quântica, que é um lado que eu gosto muito. Entende? que é tudo uma energia. Eu não acredito em Papai do Céu, um homem de barba branca sentado num trono. Eu acredito numa energia incrível, mas pensante. É uma consciência amorosa universal que majestosamente criou este mundo e o tornou visível. Simples assim. E a Bíblia, você curte ler a Bíblia? Maravilhoso. Mas, enfim, você, o que você... Além dessa respiração, dessa conexão, tem algum ritual? Vários. Vários. Pode cantar? Posso, claro. As pessoas, às vezes, também querem essa conexão e ficam meio perdidas. Olha, eu tenho aqui no meu celular, posso mostrar para vocês, até uma pastinha de fotos chamada orações. e aí, tudo que eu encontro, o outro dia, essa história é maravilhosa, eu chamei um padre para dar benção. Quando eu me mudei, eu fui na paróquia, ali, e chamei o padre para benzer a minha casa. A pessoa para benzer, para botar boas energias e tal, e jogar uma água benta. A água, a água é um condutor universal, assim, aí você pega aquela água e você coloca uma energia em cima, não é? E aí você coloca no ambiente ou em você, pode ser até você mesmo, nem precisa ser um padre, mas um padre que dedicou a vida dele a isso, um religioso, não é? Alguém que está religado sempre. eu curti a ideia. E aí ele foi lá para casa. E aí ele chegou lá em casa, era até aniversário dele, e ele havia me dito, quando eu fui marcar, eu peguei um bolinho para cantar parabéns para ele e tal. Depois meu filho acabou até estudando na escola, onde ele era o freio. Nossa, você marcou numa data especial, não é? É, marquei numa data especial. E ele foi para lá. Quando ele chegou lá, ele viu que ele havia esquecido a oração da casa, que ele não tinha de cabeça. Ele falou, ai meu Deus, eu vou ter que voltar outro dia, eu esqueci a oração da casa. Eu falei, oração da casa, peraí que eu tenho isso aqui agora. Ih, gente, minha filha, peraí só um minuto. Oi, filha. O que aconteceu? E, filha, e qual foi o problema? Ah, bucucuca sem vergonha. Bucucuca sem vergonha. Olha só, eu estou aqui no meio do podcast, eu atendi você. Conversamos em casa, mas está tudo certo. Te amo. Está tudo bem, filha, te amo, beijo. Exatamente, exatamente onde eu ia entrar. Boa, Natizita. E adoro, porque ela sempre vem com as coisas. É, a gente vai pensar com a série de nada agora. E a puxa já também. Bom, enfim, Estelinha está ótima, Estelinha está ótima. Veio falar que ela dormiu e esqueceu de ir para a natação. Chegou da escola, dormiu e esqueceu de ir para a natação. Mas tudo bem, está super fofa. Ela odeia a natação. Então, ela esqueceu realmente um ato falho maravilhoso, ela dormiu. E confessou, é, claro. Ah, muito legal. Fofa. Mas, enfim, vamos embora, voltando ao assunto. Então, assim, e aí eu peguei e falei, peraí, eu tenho, eu tenho essa oração. Sabe como é que eu peguei? Eu estava um dia num restaurante que eu adoro e aí na porta do restaurante, é um restaurante natural Fontes, ali em Ipanema, não sei se você conhece. E aí eles têm um quadrinho com uma oração da casa. Aí eu li, falei, gente, que máximo. E pá, tirei uma foto. Eu vejo alguma coisa, tiro um print. Então, eu tenho uma pasta só de orações. E aí, super, e aí eu tenho essas orações que volta e meia, eu fecho meu olho e falo, estou precisando de Arcanjo São Miguel. Vou lá, procuro a oração de Arcanjo São Miguel. Ou então falo, quer saber? Precisando conversar com meu tio lá. Tio Miguel, Arcanjo Miguel, faça ver a conexão, que não é pelo celular, é pelo... E falo com ele. Entendeu? Além disso, eu gosto muito de fazer antes de dormir e ao acordar. Porque a gente tem um hábito horroroso de pegar o celular assim que acorda. Assim que acorda. Entendeu? Para ver o Instagram, para ver sei lá o quê. Cara, aí eu falei, não vou fazer isso. A primeira coisa que eu vou fazer de manhã é rezar. entrar em contato. E não precisa ser muito longo, não, Cíntia. É só falar, bom dia, beleza, pô, obrigada. Nossa, acordei ótimo, fui dormir com uma dor de cabeça, hoje já não estou mais, brigadão, brigadão. Entendeu? E aí, agradecer, o que significa agradecer? Fazer a graça descer. Então, agradeça. Isso é simples. Outra coisa que eu gosto muito, que aí eu estou pedindo ajuda para mim mesma. São os mantras. O que que são os mantras, na minha opinião? Eu parei de fumar com mantra. Eu fumava, fumava. Muito tempo atrás, é, parei, graças a Deus. Mas, sou da década de 70, né, gata? Eu nasci na década de 70. É, mas era uma época que a gente, é, a gente fazia coisas que não... Ih, gente, apagamos a luz, tá vendo? Falou em cigarro, já a luz apaga, galera. Falou em cigarro, a luz apaga. Sério, me deram um mantra que eu ficava repetindo esse mantra toda vez que me desse vontade de fumar. E aí, eu repetia ele, repetia ele, sim, e eu uso ele até hoje. Até hoje, eu uso esse mantra, porque o cigarro é um víciozinho terrível, ele te pega na esquina. Você pode estar há anos sem fumar, mas você está numa festa, beber um pouquinho mais, tem uma amigona tua, tem uma amigona tua, fazendo, contando uma história, você está naquele papo incrível, ela acende um cigarro, eu tenho que me segurar para não fazer assim. e aí eu continuo, eu estou conversando com a pessoa, eu continuo ouvindo, conversando com a pessoa e mentalmente repito, eu sei, eu sinto e eu faço o que é bom para mim. Eu sei, eu sinto e eu faço o que é bom para mim. E aí parece que roda dentro do meu cérebro ali, o que esse mantra significa? Que é não fumar. Eu sei, eu sei que não é bom fumar. Eu sinto que eu não devo, eu sinto que se eu fumar agora, amanhã eu vou acordar muito mal. E eu sei o que é bom para mim, que é não fumar. Enfim. E você vai fazendo uma programação. É que nem com o filho. Escova o dente. Escova o dente. Escova o dente. É o mantra, entendeu? A pessoa já sabe, tem uma hora que ele já termina de comer e escova o dente. tem uma hora em que ele ouve a nossa voz. Vai jogar a toalha no chão? Tem um momento que ele tira a toalha do chão, tira a toalha do chão. Então, é isso que eu faço. Então, por exemplo, tem uns mantras que eu mesmo escolho. Você também pode escolher. Então, por exemplo, eu estou fazendo isso no Instagram e eu vou fazer isso no YouTube também. Eu quero lançar, eu quero lançar o meu canal e eu estou preparando com calma. Porque eu também sempre quis ser apresentadora. Eu sempre gostei de apresentar histórias, histórias e coisas. Então, assim, gosto de fábulas, gosto de um monte de coisa. E aí, eu vou lançar isso. E aí, já tem um pouquinho disso no meu Instagram, mas eu vou intensificar mais para o YouTube que são os mantras. e mantras que você mesmo pode fazer em casa. Entendeu? Você senta no teu cantinho, respira, entra em conexão. E aí, pode ser até com o seu eu superior, com você mesmo. Entendeu? Puder ser, receber a inspiração de lá, melhor ainda. E aí, você pega o que você precisa naquele momento. Então, por exemplo, eu outro dia eu vi uma... Era uma... Eu fiz um... Um negócio... Gente, esqueci totalmente o nome. Acho que era bioenergética. Eu esqueci. Era uma coisa meio bioenergética, mas tem um outro nome que eu esqueci. Não interessa, vamos seguir em frente. Segue o baile. E ela me falou essa frase que eu amei. Tudo vem a mim com alegria, facilidade e com a glória do Senhor. Tudo vem a mim com alegria, facilidade e com a glória do Senhor. Ou seja, se vem alegre, já é bom. Se vem fácil, ah, que beleza. Não precisa... Melhor ainda. ou seja... E se vem lá do Senhor, se vem de lá, vai, aí, querida, vem, vem. Bater no peito, fazer um gol. Entendeu? É isso. Então, assim, tem vários mantras que você pode escolher. E aí eu vou criando, criando umas coisas que eu uso para o meu dia a dia. Então, por exemplo, às vezes eu gosto de segunda-feira. Nossa, segunda-feira, essa semana, eu tenho um monte de coisa para resolver. Pô, e vão ser desafios físicos ou mentais ou espirituais ou de muita paciência porque eu vou ter que lidar com pessoas que são complicadas. E aí eu penso e falo assim, ok, vou lidar com pessoas complicadas essa semana. Aí eu, depois da minha oração, faço uma conexão e penso e crio o mantra. Pode ser que eu não saia do meu centro. Que eu não saia do meu centro. Que eu não saia do meu centro. Entende? E aí você está ali lidando com aquela pessoa difícil, a pessoa está dando uma pirada e aí você olha para cada pessoa e fica assim, que eu não saia do meu centro. Porque você já está fora do seu, né? Você já está bem louca. E aí vai que eu não saia do meu centro. E pronto, e sei lá. Então assim, são essas coisas. São as orações e os meus mantras que eu mesmo crio e cada um pode criar, gente. É que nem a oração. Eu decorava, tá? Eu tenho também, adoro. Você não cria as suas orações? Crio. É a conversa. É a conversa. É a conversa. Eu tenho abundância todos os dias disponíveis para mim. Ótimo. Eu tenho abundância ilimitada todos os dias disponíveis para mim. Que lindo. Não é esforço, né? Lindo, sim. Não é esforço, né? Não é esforço, né? E você, a física quântica fala disso, né? É uma energia que você vai jogando aí, né? Tudo é energia. Tudo é energia. É uma conversa na sua vida. Antes da gente começar a gravação, a gente se preocupa com isso. Uma conversa na sua vida e você jogou uma palavra ou pensou muitas vezes naquilo que é que é um conversador incrível. Aquela onda de pensamento colapsou e criou-se uma realidade. Simples assim. É energia. Você, quando faz assim, ó, Cíntia, aqui. O que eu estou criando aqui? Uma energia chamada calor. É isso. Gastei caloria, inclusive, para fazer isso aqui. Não podemos medir quantas, mas gastamos. Para a gente poder falar, a gente também está gastando a energia de caloria. Tem várias energias. que a gente já descobriu, já aprendeu a medir. Outras, ainda não. Ainda não. O pensamento é uma energia. O pensamento é muito poderoso. Cuidado quando você pensa coisa de não, não é verdade? Você alimenta. É por isso que é tarde. higiene mental. Você toma banho, você se limpa, você se lava, não é? Você lava a sua casa, você limpa a sua casa, faz uma higiene da sua casa, faz a sua higiene. A gente bota para dentro alimentos e água de boa qualidade, não é? Água filtrada, você não vai beber uma água da torneira direto. É, exato. Mas assim, você vai colocar coisas limpas para dentro. Com os pensamentos, também deveria ser assim. Você deveria fazer uma higiene mental. Claro que os pensamentos vêm e vão. Você não precisa também se sentir culpada. Ai, estou pensando uma coisa ruim. Ai, gente, como é que eu posso pensar isso? Não, deixa. Deixa pensar. Só observa seus pensamentos. é esse pensamento que ele surgiu da minha mente. Porque às vezes, Sinti, a mente mente para a gente. A mente foi criada para resolver problemas. Quando não tem problemas, ela se sente ociosa. Então, ela precisa inventar algo, algum problema para ser resolvido. Então, de vez em quando, isso que é meditação é incrível também. meditação é incrível. Medito. Medito. Tem várias formas de meditação. Escolha a sua. E aí, a meditação, o que é? É só você observar os seus pensamentos como você observa o céu e você vê as nuvens passando. Seus pensamentos deveriam ser isso. Apenas nuvens que passam. Entendeu? Alguns você presta atenção nas nuvens e você fala, olha, aquela nuvem parece um elefante, que viagem, que maneiro. Seus pensamentos deveriam ser assim. Nossa, que bom esse pensamento, que boa essa ideia. Agora, quando passar um que não é legal, e olha, aquela nuvem parece um monstro, que viagem, prestar atenção no outro. E deixa passar aí, esse pensamento é ruim, nossa, que pensamento horroroso. É, é um pensamento, apareceu, a minha mente criou isso. observa, porque você, a sua alma e a sua mente podem ser duas coisas diferentes. E vai ser lindo quando a gente conseguir fazê-la ser um. A gente volta, a gente fala, a gente vai falar de outro assunto. Com certeza. Beleza. Sim, sim. Sim, sim. O que que você faz em sua espiritualidade, cuidar com a mente, né? Amo. Você tem uma pele maravilhosa, você tem um corpo maravilhoso, os cabelos divinos, enfim, o que que você faz para auxiliar? Bom, em primeiro lugar, muito obrigada, né, gente? Adorei, me sentindo assim, incrível. Uau! Uau! É isso. Bom que eu posso dizer que a recíproca é verdadeira. Você também gata, gata. Vamos fazer coraçãozinho assim? Ai, gente, tem força fêmea. Força fêmea, gostei disso. Isso, é. Isso eu falo com as meninas jogando biriba. Força fêmea. Eu acho que não tem nenhum... Olha, não tem nenhuma novidade. Você sabe, né? Higienizar a pele, usar bons produtos, filtro solar, pelo amor de Deus. E eu acho que menos é mais. Shampoo, por exemplo, não precisa gastar dinheiro num shampoo caríssimo se você não tira o excesso dele, fica aquele resíduo pesando. Então, tem que enxaguar. São coisas simples. Né? Moda e o simples é. Ai, eu uso um shampoo incrível, mas eu não enxago bem. Aí, realmente, meu cabelo ficou sem volume. Enfim. Tudo que a gente já sabe. Mas eu acho que vai funcionar muito mais se vier de dentro pra fora. Então, a alimentação é importantíssima. Eu agora, eu tô... Quer dizer, eu já faço isso há bastante tempo, que é o caldo de ossos. Meu Deus, Então, eu ando com ele pra cima e pra baixo. Vou até te mostrar aqui, gente. Aqui, ó, gente. Então, aqui, ó. Deixa eu explicar. Deixa eu explicar pra você. Aqui tá o... Eu tô em jejum, tá? Eu tô em jejum, não comi nada. Não, então, você pode tomar como você quiser. O que que é o caldo de ossos? O caldo de ossos é uma sopa que você tem que cozinhar, entendeu? Durante horas e horas e horas. Você tem que assar o osso, depois cozinhar o osso de oito a dez horas. Enfim. No mercado já existem, inclusive, uns produtos que você... que já fazem esse trabalho pra você e que você só mistura o pozinho. Muito mais prático. É. E levar pra viagem. Como é que você vai fazer isso numa viagem? Então, enfim. Aí agora já tem pronto. Exato, tem. Tem vários no mercado. Inclusive, eu até faço anúncio de um, gente. É por isso que ela tava me perguntando. É por isso que ela tava me perguntando. Vem cá! Que espaço de osso? A gente tava no telefone falando nisso. Enfim. Aí, é... Como é que funciona isso? Como é que você toma? É tudo bem. Ou você pega o pozinho, você mistura na água quente e toma, ou você faz o seu. Escolhe o que que... É bom. Enfim. Cada um escolhe o que faz. Esse é bom. Esse é bem bom. O que que o caldo de ossos faz? Eu gosto de tomar, por exemplo, um determinado chá ou caldo de ossos em jejum. Por quê? Eu acho que o corpo, ele absorve. Principalmente chá e o caldo de ossos. Vitamina, eu não gosto de tomar em jejum. Eu fico enjoada. O caldo de ossos ou o chá, não. Eu fico super bem. Então, eu aproveito. Porque eu acho que você tá muito tempo sem comer, né? E os... Exatamente. Seu intestino, tudo, ele absorve. Ele tá sem comer, sem se alimentar. Então, quando entra alguma coisa pra dentro, ele faz assim, oba! Então, ele absorve. No caso do caldo de ossos, ele vem lotado de colágeno. Lotado. Então, não é só unha, pele, cabelos. É junta. Porque a gente vai ficando velho, se a gente não cuidar da junta, tem que ser aquela piadinha de tiozão, né? Junta e joga tudo fora. Entendeu? Então, tem que cuidar das juntas, tem que cuidar das articulações. O colágeno vai ter uma hora, que é o que a gente falou, isso aqui tomba. Mas a gente quer continuar andando e vivendo. Então, ele tem essa função. Outra coisa é que ele tem uma propriedade, eu esqueci o nome da substância. Tô bem esquecida, né? Tô bem esquecida. Enfim, aí é muita informação, gente. Eu não tenho informação. Não esquecer se é normal. Eu não vou levar a falar. Eu não vou levar a falar. É a caldo de ossos. Não, sério. Aí, olha só, ele tem... Ele tem uma propriedade que ele dá uma selada no intestino. Então, o que acontece? O nosso intestino foi feito para ser impermeável, né? E aí, se você tem uns mini buraquinhos, não estamos falando de diverticulite, não estamos falando de romper isso, não. São mini poros, por onde vazam toxinas que entram na corrente sanguínea e inflamam o nosso organismo. e aí fazem com que a gente não fique saudável, fazem com que a gente engorde. Entendeu? A inflamação. Tudo. Você não vai no banheiro. Você não vai no banheiro. Você fica com gases, entendeu? Você faz uma dieta incrível, mas você continua engordando. Seu corpo está inflamado. Tem várias questões. Mas uma delas é o nosso intestino, que fica com esses mini furinhos, entendeu? Mini, mini. E aí, essas mini toxinas vazam e inflamam o corpo. Como é que você sela isso? Caldo de ossos. É uma coisa simples, milenar. Entendeu? Gente, quer provar? Ah, então, deixa eu te contar aqui o que eu tenho. Então, olha só. Eu estou em jejum. Então, olha só. Eu estou em jejum, né? Olha só. Eu estou em jejum aqui. Aí, se eu passar mal, se eu passar mal no meio da rua, o que eu faço? Eu preciso comer. Porque eu não tenho fome de manhã. Não tenho. Então, eu posso ficar... Eu também malhei sem comida. Vim para cá, tranquilo. Agora, o que eu tenho aqui? Meu caldinho de ossos. Não, a bafe da case. E aqui tem ovos. Cozidos. Sal. E o guardanapo. Então, a parada... Eu sou super organizada. Bom. Enfim. Aí, o que acontece? Eu estou com muita fome. Ai, preciso comer, preciso comer, preciso comer. Antes de comer os meus ovos cozidos, eu tomo caldo de ossos. Ele já vai me dar uma saciada. E eu vou conseguir ficar mais um tempo até me atracar aqui. E fora que, no jejum, o meu corpo vai fazer assim. Vai absorver todas as propriedades daqui. Aí, cara, eu ando com isso aqui. Olha, Cíntia. Eu faço assim. Bota aqui. Olha a cor dele. Dá para mostrar a cor? É um caldo. Prova. É um caldo. É um consumir. É uma delícia. Para. É uma delícia. O que quer provar? Quer provar, Anny? Toma um gole. É maravilhoso. Não, gente. Nath, você já provou? Deixa eu dar aqui. Sim, obviamente, não adianta você só comprar, tomar caldo de ossos e comer o que você quiser. Não. Não, não adianta. É muito importante. Não, porque as pessoas têm falamento. Eles falam, vou comer, à noite eu vou comer 10 horas de chocolate, tritura. E aí não dá, né? Não, e outra coisa. Eu só faço propaganda do que eu tomo mesmo, tá? Porque eu acho uma sacanagem em você ficar propagando coisas que depois vão fazer mal para os outros. Eu recuso vários... Gente, eu juro. Eu recuso vários, vários anúncios de fazer porque eu não acredito no produto. Não acredito. Entendeu? O que eu posso fazer? Gostou, Anny? Não é? Não é bom? Nath, você já provou esse? Prova esse, Nath. Prova esse, Nath. Prova. Não, e ela me ligou. Ela falou, que caldo de ossos é esse? Eu falei, então, amiga, eu tô levando pra ir porque eu tô em jejum. E aí eu vou fazer, eu vou tomar isso aqui. Isso aqui vai me dar uma sustentada. E aí, quando eu não aguentar mais, eu como. Você sabe que dizem que o jejum intermitente, eu descobri o jejum intermitente? Parece, tem, 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 tem um, entendeu? Tem assim, você não pode pirar também muito. Você tem que procurar seu médico, que seu médico vai te dizer, pelo amor de Deus, procura o seu médico, seu endócrino, seu clínico geral, seu nutricionista, enfim. Pra que você saiba quanto tempo você pode ficar ou não. Por exemplo, cabelo não gosta de jejum. Entendeu? A Fernanda Torres, que é uma tricologista maravilhosa, ela fala isso. Então, você tem que saber também, entendeu? Tem sempre o ônus do bônus. É. Eu consigo ficar 16 horas. Mas aí conta o tempo que eu tô dormindo. A última vez que eu comia. E não é só comer. Tomou uma tacinha de vinho antes de dormir vendo um filme. É assim que você terminou a taça de vinho. Aí eu começo a contar. Aí, é... Não, eu... Exatamente. É chá, eu tomo um chá e depois o café puro, sem nada, sem adoçante, sem nada. É, exato. Não, você fez uma pergunta e eu não terminei de responder. Era alguma coisa do jejum de... Ah, eu lembrei! Você sabe que eu tava lendo outro dia? Tudo muda também, tá, gente? Então, é bom vocês pesquisarem com médicos, pessoas que estudam, pra poder ver isso. Mas a última vez que eu vi, parece que o jejum, ele aumenta os seus telômeros. Telômeros é um rabinho que tem ali no final do seu... Quando você... Da mitocôndria, eu acho que é isso, entendeu? Quando você vai multiplicando as suas células, você vai envelhecendo, porque os seus telômeros que tem o rabinho ali, eles vão encurtando, eles não vão sabendo se reproduzir com perfeição. Por isso que a gente vai envelhecendo. Parece que quanto menos você come, o jejum, ele te ajuda a deixar esses telômeros maiores. Maiores. Você vai encurtando o mento. Vai encurtar uma hora, galera. Tá? É que nem já viu aquele negócio dos dois... Retardo, então, né? O encurtamento. Retardo, o encurtamento. Você já viu aqueles dois... Aquela foto dos dois macacos gêmeos? Que durante, sei lá, quantos anos, um comeu tudo normal e o outro comeu a comida, assim, numa porção bem inferior, bem menor. Aí você pega, depois, sei lá, eles fizeram isso. Eu vou tentar achar aqui, te mostrar. É chocante. Porque aí você vê a foto do macaco gêmeo, o que comeu normal, porque você gasta também para digerir tudo que se come. Você esgarça teu organismo, você faz ele trabalhar muito, é que nem você está num carro que você bota o carro para acelerar, né? Você cuida daquele carro com o carro, não bota ele para acelerar tanto, ele vai durar muito mais do que um carro que você atocha. Manda ver. Exatamente. O corpo também. E aí o macaquinho que comeu de um tudo, cara, velhaco, velhaco, enrugado, cabelinho mais branco. E aí o macaquinho, coitado, que não comeu. Coitado do macaco, gente, não é bom. O macaco, ele deve estar pensando, é tipo, balãozinho na cara do macaco. Ele é ótimo, maravilhoso, mas a gente vai estar pensando que porra é essa, cara, me deixaram sem comer. Mas, enfim. E aí o macaquinho está ótimo. Muito menos cabelo branco que o outro, muito menos rugas. Macaco super jovem. Super jovem. Eu concordo com a sua alimentação. Conforme a engenharia, não é melhor. Acho que era isso que você está falando de benefícios da nossa casa de óculos. Mas, Isabel, me conta, o que você faz? Você gosta de correr? Não, correr minha... Correr. Então, deixa eu te falar. Correr, correr eu preciso de pessoas armadas, ou animais selvagens. Para me engajar nessa prática. Entendeu? Eu admiro muito quem consiga fazer essas coisas. Mas eu não. O meu aeróbico é caminhar e transporte. Quer mais um pouquinho, amiga? Então, toma. Gente, tem que mostrar como é que ele é adoradinho, cara. Olha isso. Olha isso. Está pegando? Está pegando? Está pegando? Olha aqui. Olha como ele é adoradinho. Amém. Toma, amiga. Pode tomar muito bom. É gostoso, cara. É gostoso. Pode também. Você pode tomar ele ao longo. Você pode tomar ele ao longo do dia, como você quiser. Não entendeu? Está com fome, não quer comer, vai jantar, por exemplo. Sei lá, você vai jantar, vai sair com o marido para jantar. Aí você está morrendo de fome. Você fala, cara, eu não vou comer agora porque eu vou jantar. Você já almoçou. se, cara, lancha isso. Gente. Cara, então, não tem milagre. Eu faço transporte e caminhadas. Adoro jogar frescobol. Eu faço musculação. Musculação. Minha amiga está tentando me levar para o beat tênis e eu vou testar. Porque como eu gosto de jogar frescobol, talvez eu vá amar o beat tênis. Não sei se um tem a ver com o outro, mas tem raquete, tem bolinha, então, para mim, já está parecido. E aí, eu faço musculação. Cara, então, adorar é uma palavra forte para mim. Eu gosto, eu adoro ir para a praia, adoro ir para o cinema, adoro jogar um biriba, agora adorar malhar. Realmente, você me pegou. Mas, assim, tem que ir. Eu vou todo dia. Não, a parada é a seguinte. Não, mas eu vou. Não interessa. É que nem você chegar em casa e tem que falar, ai, estou com preguiça, não vou escovar o dente. Ok, vai ter cária. Vai se lascar. Vai ter problema de gengiva lá na frente. Vai ter problema. Então, assim, a gente chega exausto, tem que arrancar a maquiagem. Tem que tirar. Entendeu? Senão, vai tamporar seus pós. Eu já falo que adoro que eu já prima, entendeu? Aí, então, gostei. Ó, ó, ó. Aqui, ó. Ih, eu adoro malhar. Adoro, adoro malhar. Adoro malhar. Não, então, é isso. O que eu faço? Musculação. Por quê? Porque a musculação, ela vai fazer com que os seus músculos cresçam. E, à medida que a gente envelhece, a gente perde massa magra, perde músculo. e você quer ficar com músculo, bota aqui, vamos dividir. Você quer ficar com músculo, você quer ficar magrinha, você tem que ter músculo. Porque a massa magra vai queimar gordura. Entendeu? Então, não é só o aeróbico. Fora que, quanto mais uma reserva muscular você tiver, melhor, porque, à medida que você for envelhecendo, você já vai perdendo isso. E o músculo é importante também, não só por tudo isso que eu falei, que vai ajudar você a manter o seu peso e outras questões, como para segurar as suas articulações. Segurar o teu joelho. Como é que o teu joelho, como é que você vai descer uma escada se você não tem uma musculatura forte para segurar o teu joelho? Entendeu? Quadril. Tem tudo. É isso. Por que que, por exemplo, quando eu cheguei num ponto da minha vida em que eu comecei a engordar? Ah, e isso, assim, há muitos anos atrás, antes de engravidar. Eu falei, bom, eu acho que estou precisando fazer um aeróbico. E aí, eu muito racionalmente, falei que eu vou fazer, vou correr, vou fazer spinning, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu escolhi o transporte. Por que que eu escolhi o transporte? Porque ele é um exercício, como o spinning, que você pode botar carga, também quando, é porque eu tenho preguiça de ir na aula de spinning, entendeu? Por causa dos horários. O transporte está sempre ali na academia, você pode subir nele em qualquer horário. Mas, assim, tanto o spinning quanto o transporte, você bota carga. Então, você está trabalhando a perna também, entendeu? E não tem impacto. Não tem impacto. E aí, você pode fazer o teu treino como você quer. Hoje, eu vou botar pouquíssimo peso, quase nada, eu vou fazer mais rápido. Hoje, eu vou fazer mais devagar, eu vou botar mais peso, mais carga. E você não balança isso aqui. como na corrida. Porque eu pensei, então, as minhas artes... Meu joelho. O impacto. Vai ter uma hora que meu joelho vai reclamar. Meu tornozelo vai reclamar. Vai dar um probleminha. Tem gente que adora correr, eu acho maravilhoso. Continue correndo. Só se liga que tem essa questão que você vai ter que ajudar aí. Gente, passa tanto tempo botando o bumbum para cima, botando o peito, fazendo exercício de peitoral. Aí, cara, eu vou lá jogar tudo para cima e para baixo. Já vi o corredor em câmera lenta? Então, assim, foi uma decisão minha, racional, de fazer o transporte. Então, o que eu faço? Eu cuido da minha alimentação, cuido mesmo, entendeu? Claro que eu como doce, claro que eu tomo meu vinho, claro que eu tomo minha caipirinha, mas tomo ela sem açúcar, tento tomar ela sem o adoçante, a não ser que eu tome uma caipirinha de limão. Eu vivo, mas eu tento fazer. É o equilíbrio. É um pouquinho de salgadinho, um pouquinho de... Não é verdade? Um pouquinho de salada, um pouquinho de chocolate, entendeu? E o exercício é esse, eu faço musculação e eu faço aeróbico. Então, você falou se eu malho todo dia. Sim. O que eu estou fazendo agora? Um dia eu faço musculação o corpo todo, o outro dia aeróbico. Um dia musculação o corpo todo, o outro dia aeróbico. E assim eu vou intercalando. Então, domingo eu vou assim. Sábado eu vou assim. Você quer que a mulher maravilhosa quer que você está aqui, tentar ficar na altura dela? Cara, não tem jeito. Tem que se cuidar. melhor comida de uma viagem assim, você quer ver? Melhor comida. Quando você estava, não lembra? Foi na Toscana. Eu gostei muito de fiore. Mas, por exemplo, você está... Eu falei do fiore de zuca, que eu não sei se é zuquinha ou zuca. Eu acho que é fiore de zuca. Você tem que comer essa nossa. Um prato, alguma coisa especial? Tem. Tem, tem. Tem, claro que tem. Fideuá. Nossa, ela me... Fideuá. Fideuá, na verdade, o melhor que eu comi foi meu sogro, meu cunhado e meu marido que fizeram. Mas eu descobri isso na Espanha. Na verdade, meu sogro, depois a gente comeu lá. E realmente é uma delícia. Mas os três meninos fazem maravilhosamente bem. É uma paelha. Ela adora. Só que é uma paelha que é, na verdade, é arroz, né? Com aquele amarelinho da safrão e mais frutos do mar. Essa é a paelha. Só que, em vez de arroz, é macarrão. Um macarrão bem fininho. Fideuá, uma delícia. Fideuá, uma delícia. Olá, temos as perguntas aqui que eu abri na minha patina de stories antes da gente vir para cá. E aí, seguidores, clientes e curiosos, como aqueles também? Não sei se a gente que a gente manda ela lá. Como é tudo bem? Bom, para a gente saber o que é isso. A gente fala de carreira. Você usa alguma técnica assim, não sei se é aquele que é de artes. De artes. Você tem alguma técnica exclusiva que você usa para levar o seu texto? Sim. Você está louvando do pagão? Então, eu fiquei durante muito tempo observando ele. Isso que eu falei é o que eu penso que ele faz. Eu não sei se ele faz. até preciso conversar. Mas é o que eu comecei a fazer comigo. Então, por exemplo, eu leio aquele texto a primeira vez sem pensar em decorar. Somente em entender a história e me entreter. Que nem você ler um livro, um conto. E aí, eu leio aquilo como uma leitora. Não como se eu fosse interpretar. E isso me dá uma facilidade maior de entender aquele texto. porque se a gente já lê com os olhos de atriz, a gente já começa a imaginar como é que a gente vai fazer. Se você lê com os olhos de leitora, você realmente se concentra em entender aquela história. Tem várias histórias que a gente conhece que se eu te perguntar agora que você é capaz de reproduzir. Conta para mim a história dos três porquinhos. Você vai saber fazer. Entendeu? Então, o que eu faço? É isso. Eu entendo bem a história. Leio a primeira vez. Leio a segunda para ver se eu entendi mesmo. Leio a terceira vez para ver se tem alguma coisa que eu perdi. Aí, depois, eu leio a quarta para ver o subtexto que está sendo dito entre o meu personagem e o outro. Leio a quinta para ver se eu entendi isso mesmo. Leio a sexta para ver o subtexto que ele está falando para mim. Leio a sétima para ver se é isso mesmo. Na oitava, você meio que já está... E aí, eu vejo quais são as palavras que o autor decidiu usar. Ele usou lar ou usou casa? Ele usou meu companheiro, meu colega ou meu amigo? Entendeu? E aí, fica mais fácil de decorar assim. Então, é isso. Você chama de maneira de usar caco? Eu gosto de caco. Eu gosto muito de caco. Mas tem autores que não gostam, então você não pode usar. Eu gosto de caco. uma outra pergunta. ai meu Deus, por aqui é polêmica. Olá, lá, vim a balançar. Você já atuou com um mundo que eu falo muito. Ai meu Deus, que tivesse bafo na hora da conversão da mamãe. Ou seja, não estou muito agradável, não é? É ruim isso, gente. Não estou com a... Bafo não, mas com CC. Não para, amiga. Eu nem falo. Eu nem falo. Sério. 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 Não. Não. Não dá. Tá bom, vem cá. Eita, cena romântica. O que você fez? Era uma cena romântica. Ah meu Deus. Ah meu Deus, cena romântica. Era. Tá bom, homem com romântica. Era. Não dá. Primeiro toma banho. Bota um banho. Agora se anda. depois bota um desodorante, né? É, foi horrível. Foi bem difícil. Eu vou te dizer que talvez foi a melhor atuação da minha vida. Foi realmente fazer essa cena romântica. Fingindo que não estava sentindo nada. Não, juro por Deus. Foi, 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 foi duro. Amiga, peraí, calma aí, tô nervosa. E a pessoa era uma fofa, uma querida. E você não quer que a pessoa saiba que você está achando ela fedorenta. Então, tem mais de ser humano que você é, que eu te conheço. Gente. Graças a Deus, não. Eu dei a atuação da minha vida pra não ter que repetir várias vezes. exigir. É, o meu mantra era eu não tô sentindo nada, eu não tô sentindo nada, eu não tô sentindo nada. Gente, olha, fica a dica, por favor, eu tenho estudantes que querem fazer novela, contar com as pessoas na vida, né? Ai, meu Deus do céu. Uma dica pra quem tá querendo ingressar na carreira, acho que eu tô sentindo como referência, como ícone, regional nada, talentosa, reconhecida e, enfim, muito obrigado pra ir, né? Essa inovação aí dessa coisa, você vai se autorizar para o cinema, você vai estar aqui. Dica pra quem quer seguir a carreira de ator ou de atente Olha, primeiro, tenha certeza mesmo que você queira fazer isso. Primeiro, pense bem. Tem muita gente, tem até uma brincadeira no nosso meio que você deve conhecer, que é você tá tendo um dia super difícil no estúdio, né? Você tá ali trabalhando, gravando e aí isso é uma brincadeira que todo mundo faz. e aí alguém fala assim, impressionante, né? Resolvi virar ator, atriz, achando que não ia precisar estudar tanto, estudar tanto. E aí eu só ouço minha mãe falando, né? Estude, meu filho, estude. Estude, meu filho, estude. O que é isso? Você realmente tem que ter muita certeza porque você nunca vai parar de estudar. Nunca, nunca. Você tem prova oral todo dia. Se você faz televisão, é prova oral todo dia. E o texto muda. Quando você faz teatro, você também tem prova oral, né? Você tá ali em cima do palco e o pessoal tá ali assistindo. Você tem que fazer aquele negócio, mas eles ainda não sabem o texto. Então, se você errar, dá pra dar uma improvisada. na televisão, por exemplo, por isso que a brincadeira é estúdio, você tem uma pessoa que é o diretor de set, que enquanto você tá falando, ele tá com texto, acompanhando cada palavra. E se você erra, ele interrompe. Desculpa, desculpa. Você tem que falar isso, isso, isso. Então, primeiro, tenha certeza que é isso mesmo que você quer fazer. porque é uma profissão que se você tiver o dom, você já vai ter muita vontade de fazer. Porque tudo que a gente tem dom, a gente já tem a vontade, o prazer, né? E nada melhor do que ter prazer ao ganhar o seu pão. Todos nós temos que ganhar o nosso pão. E você vai ter que estudar muito. Você vai ter que estudar muito. Então, relaxe. Que você não vai parar de estudar. E não é só o texto. não é só decorar o texto. Mas você tem que, por exemplo, estudar aquele personagem, os outros personagens, a história, aonde aquele lugar se passa, se tem sotaque, vai ter que estudar o sotaque. Você é médico, você vai ter que fazer um laboratório pra saber manusear, sei lá, você vai ser um cirurgião. Exato. o bisturi, pelo menos saber como é que você segura o bisturi, mesmo que seja de mentira, você não vai usar ele em ninguém, mas pelo menos alguém vai filmar você segurando. Entendeu? Então, você não para de estudar. Então, um, tenha certeza que é isso que você quer e relaxa que você não vai parar de estudar nunca. Amém. aqui é uma dica muito valiosa para ser gostado. Amiga, muito, muito, muito obrigada. É uma honra ter você aqui. Dá pra me ver você. É bom, né? É bom demais. Eu adorei. Eu adorei. voou. Voou. Ah, mas, o nosso tempo sempre voa quando a gente se encontra, né? A gente fez uma viagem juntas agora, tem uns dois meses. Dois meses? Um mês. Foi em janeiro, dois meses. É, exato. Sempre. Força é fêmea, gata. Força é fêmea. Isso. Muito teto. Ó, ó, o coraçãozinho pra gente. muita diferença divina. Amém. Amor, amor, amor pra todos nós em todas as áreas. É isso. Beijo, gente. Termina aqui com essa energia elevada, pensamento positivo. Espero vocês na próxima.